A invasão ao CACEM, o Centro de Artes Cênicas do Maranhão, é mais uma evidência do descaso do governo do Estado com os espaços culturais do Maranhão. Em nota, a Secretaria Estadual da Educação tenta minimizar o fato. Ocorreu durante a troca de turno dos vigilantes. Nada foi levado e as atividades do CACEM ocorrem em outro prédio. Pura balela. O prédio fica numa área tombada pelo governo federal, no centro histórico de São Luís. Está em estado de abandono, resultado da falta de comprometimento do governo do Estado com a preservação e valorização do patrimônio cultural. Inaugurado em 1997, nem de longe o CACEM lembra o papel fundamental que teve na formação de profissionais de teatro e outros segmentos de arte. Com o passar dos anos, o local foi negligenciado, sofrendo com a degradação e o abandono. Não é um caso isolado. Além do CACEM, outros prédios culturais de São Luís encontram-se em péssimo estado de conservação e sem funcionamento. Espaços importantes como o Centro de Criatividade Odilo Costa Filho e o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho agonizam devido à negligência do poder público. E tem a casa do Maranhão, vendida a preço de banana para um grupo português que vai transformá-la em um hotel. A deterioração desses espaços é um reflexo da falta de políticas efetivas para a preservação do patrimônio cultural do Estado. Sigamos em frente, com força e fé.